O que você fala? É, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Vitória e Espírito Santo, que legal. Vitória, o que você quer ganhar no nosso jogo hoje? Eu quero um namorado, eu quero... Entendeu? Eu quero... Eu quero muita... Eu quero... Minha cara, eu quero muita sacanagem, eu quero deixar de ser virgem, não aguento mais. As minhas amigas todas já não são mais virgem, só eu que sou, entendeu? Eu não aguento mais, eu sou excluída, entendeu? Eu não aguento mais, eu preciso perder o cabaço. Acabei de ouvir aqui no ponto, foi muito legal falar com você, entendeu? Muito obrigada pela sua ligação e até o próximo programa, viu? Um beijo, linda. Fica falando com a produção.